Temos aqui o objetivo de bater um milhão de torcedores Castelão no ano. Temos ainda cinco jogos em casa que nós conseguimos fazer isso. E que boa é que está aqui me cornetando por trás, valeu? Vai, me corneta aí. Boca! 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 Flamengo Schon a rock! Framengo Schon a rock! Obrigado.